Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo A nossa campanha continua, a nossa promoção continua Ligue 3832144588 e vai concorrer a camisa e um short aqui da TV Canal 20 Nosso programa Momento Esportivo Uma sublimação feita pela Caril S. Confecções É fantástico, aquela camisa que você puxa, ela não rasga e é sensacional Se você quiser conferir, é só ir lá Ou então ligar 383212, 3221, Karen Lessa, parceira do nosso Momento Esportivo Diego Maxwell, por que esse nome? Como começou esse nome? Como você começou o Karate? Por que esse nome? Esse nome parece que é nome de craque, de artista Meu nome foi, meu pai homenageou o famoso jogador Diego Maradona E quem vai gostar disso é o Juan Farinha Só falar do argentino, ele fica maravilhoso com isso, fica maravilhado quando fala do... Mas só ela veio de filmes, né? Agora por quê? Sim, pode falar Comecei Karate, porque meu pai já fazia Karate, né? Com o professor Vicente já fazia Karate E eu tinha muita vontade de seguir os passos do meu pai, né? Também era uma criança muito agitada, né? Aí meu pai resolveu me botar no Karate, né? E acho que foi uma boa escolha, né? Um maravilhoso esporte que eu pratico Uma das qualidades boas que o Karate tem em cartão E a maioria dos profissionais costuma falar assim Olha, se o menino é muito agitado, vai fazer Karate ou Judô É verdade isso mesmo? Disciplina realmente o aluno, o atleta? Porque eles falam muito que tem que ter muita concentração Karate, tênis, judô Isso é verdade mesmo? Ó, o... Os assos marciais em si é o ponto de equilíbrio Se a pessoa é muito agitada Leva a pessoa pra lá, é muito imperativo A gente, inclusive, hoje nós trabalhamos com vários alunos Com esse problema, né? Não seria um problema, seria até uma virtude, né? Porque ser imperativo é bom Mas não muito Aí o judô, o Karate A gente trabalha em cima da filosofia de equilibrar isso Então a gente faz um trabalho especial com aquela criança Ou mesmo adulto Se for um pouco não imperativo Aí também a gente faz um trabalho separado A gente tem as maneiras de conversar A maneira de fazer os exercícios A maneira de lutar E a pessoa vai condicionando a pessoa com o tempo Porque o homem é produto do meio E se você molda ele do jeito que você quiser Que seja adulto ou que seja criança Você fala que esse equilíbrio das artes marciais Você acha que isso é aplicado em todas elas? Judô, Karate, Capoeira O Maitai, Jiu-Jitsu Você acha que esse equilíbrio é aplicado em todas essas lutas? Toda profissão você sabe que tem uma pessoa bom profissional e o mau profissional A gente não poderia falar assim em geral Mas os professores sérios de todas as artes marciais Os professores que levam a sério Que veem as artes marciais como Seguem aquela mesma filosofia antiga dos monges lá na China, Japão Ele com certeza desenvolve esse trabalho Agora é claro que tem uns que andam pro lado da briga Eu vou saber do aluno seu aí O Edilson É verdade que você é, Edilson? Te ajudou muito em alguma coisa? Com certeza Cita algum exemplo aí Te deixa mais confiante no dia a dia, né? Você fica com uma pessoa mais tranquila Mais calma, entendeu? Você vai controlar seu espírito e a agressividade Há quanto tempo você faz? Há oito anos Há oito anos Começou com catão Comecei com catão E hoje, além das artes marciais, você faz o que na área profissional? Eu sou policial militar Sargento da Polícia Militar Então esse é que precisa mesmo Esse é que precisa mesmo Você e o Maxel Diego Eu sou estudante De? Eu faço pré-vestibular Ah, pré-vestibular É assim, ó O judô, o karatê Todo mundo que entra entra com um objetivo e uma meta Hoje nós trabalhamos com o karatê esportivo Que é aquela pessoa que vai lá praticar só pra praticar exercícios físicos Daqui a pouco vocês vão demonstrar Vamos, se você permitir Então tá bom, vamos ver vocês demonstrando E continuando Cada pessoa entra lá com um objetivo O professor Pinheiro Ele entrou com o objetivo de ajudar ele Porque ele é sargento da Polícia Militar E trabalha na ostensiva à noite Já teve que usar, Pinheiro? Tem que usar Já precisou usar na sua profissão? E funciona É? Mas só imobilizou, né? É, só em caturização, né? Imobilizando em condução É E catão Pois é E assim, cada pessoa entra com um objetivo e com uma meta O Diego, por exemplo, ele entrou mais pro lado de competição Pra aprender a competir Pra disputar medalha, disputar campeonato Já trouxe alguns já, Diego? Já, já conquistei alguns títulos aí pra Montes Claros Fui vice-campeão mineiro de Karatê Um grande campeonato que teve em França Já fui campeão, muitas vezes, campeão de Montes Claros, Karatê, Comitê, Katá Olha, nós estamos batendo papo com o mestre de Judô e Karatê, professor Walter Catão E os professores Diego Maxwell e Edilson Pierre Sei que todo mundo aqui gosta de futebol Nós vamos dar uma pausa aqui pra gente assistir os times mineiros na ponta do campeonato brasileiro Cruzeiro e Atlético despontando pra caramba Vamos lá conferir os gols Vasco e Cruzeiro se enfrentaram em São Januário Você viu Montilho abrindo placar para o Cruzeiro Depois Wellington Paulista Belo gol 2 a 0 Rodolfo descontou para o Vasco Duas equipes invictas Ou até então invictas Porque o Vasco com a derrota Já não está mais O Cruzeiro segue Anselmo Ramon fez 3 a 1 Chuva de gols pra Atlético Mineiro e Náutico Goleada dos mineiros Bernardo fez 1 a 0 para o Atlético O Náutico chegou ao empate com Araújo Você lembra o Náutico que venceu recentemente o Grêmio, né? E aí Ronaldinho Gaúcho fez o primeiro gol dele pelo Galo Gol de pênalti Márcio Rosário contra 3 a 1 pro Galo Danilinho no segundo tempo Foi levando a bola, carregando, fez o passe pro chute Pra fazer o quarto gol Depois a bola sobre o livre na pequena área pra escudeiro 5 a 1 Galo é vice-líder, um ponto atrás do Cruzeiro O Náutico é o décimo terceiro Catão, antigamente existia muita rivalidade Eu toco sempre nesse assunto aqui Entre as academias No judô, karatê, isso existe? Parece que não, né? Não, porque nós competimos juntos Viajamos juntos Dormimos no mesmo alojamento E temos a mesma filosofia E a maioria das pessoas também treinou comigo Se não treinou é derivado de quem treinou comigo O pessoal até fala assim O neto sou o neto dele Você falou em viajar Agora eu quero lembrar Eu vejo você sempre sofrendo pra viajar, Catão Continua esse sofrimento ainda? Olha nós Patrocínio? Continua ainda esse martírio pra conseguir patrocínio? Nós temos dois problemas Que todo esse período Nesses 40 e tantos anos que eu estou aqui em Mosclar Que sempre atrapalha as nossas vidas aos campeonatos E também pra gente promover o campeonato aqui Primeiro é local pra treinamento A gente sempre trabalhou em locais de colégios Você treina onde? Hoje eu treino no colégio Marista Nós estamos mudando Você está treinando no prasporte, no SESC, muitos anos No prasporte, no SESC Sempre tivemos problema Porque muda a diretoria e você sabe como é Aí a pessoa já não quer aquele tipo de modalidade ali mais Então nós vamos pra mais um intervalo comercial Daqui a pouco você volta Eu quero saber do Pinheiro, Edilson Pinheiro, professor O fato dele fazer artes marciais Deixa mais corajoso pra enfrentar os bandidos ou não? Deixa a pessoa mais tranquila e mais confiante Segura aí que você vai falar daqui a pouco Depois do nosso intervalo comercial Ligue 3832144588 Pra concorrer a camisa e o short do nosso programa Momento Esportivo Quer rever as nossas entrevistas? É só acessar o site tvcanal20.com.br Barra Momento Esportivo Daqui a pouco a gente volta Mudei de canal ou não?